Que tal espelhar a tela do celular na TV ou no monitor através de um cabo HDMI? Pois é, vou te mostrar como. E é bem simples, basta ter um celular em mãos, uma TV obviamente, e com este cabo tipo CHDMI tu vai conseguir assistir filmes, séries, Netflix, Youtube e muito mais, espelhando a tela do teu celular na TV. É bem simples, basta conectar e já sai funcionando. Lembrando também, este cabo é 4K e a imagem vai ficar vertical ou horizontal de acordo com a posição do celular, é só girar até ela que vai voltar ao normal. E aqui conectamos o cabo HDMI no nosso monitor, na nossa TV. Está ali, está a imagem do celular já com áudio e com vídeo, tá? Então é isso aí, quem gostou do vídeo, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca ali no campo das mensagens, tá? E se quiser comprar este cabinho, a gente deixou na descrição ali o link para comprar ele. Lembrando que alguns aparelhos apenas têm esta função. E se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal,